Há 88 anos, nós mulheres conquistamos o direito de votar. A data foi lembrada depois de uma eleição marcada pela participação feminina. E agora, as mulheres amazonenses querem aumentar a representatividade na política. Há 88 anos, as mulheres puderam ir às urnas. Foi em 3 de novembro de 1930 que o voto feminino foi instituído. Anos antes, uma nordestina conseguiu votar. Mas só depois ele veio a ser reconhecido. Um resultado da conquista do espaço da mulher na sociedade, segundo essa juíza. É motivo de comemorar, é motivo de cada vez mais a gente já ver materializando a mulher, ocupando cargos não por ser mulher, querendo ocupar, mas porque a mulher tem a mesma capacidade que os homens. As mulheres só conquistaram o direito de votar 41 anos depois dos homens. Uma vitória cheia de simbolismo que faz muitas irem às urnas até hoje. A minha primeira vez eu fiquei um pouco ansiosa, né? Eu fiquei em dúvida, pesquisei, mas eu gostei. Eu gostei de fazer parte de alguma história, da história brasileira, da história da nossa nação. A conquista foi tema de discussão nessa faculdade. A democracia brasileira está sendo reconstruída o tempo todo, ela é inacabada. Então, cada vez mais o desafio é que as mulheres participem ainda mais. Agora, a luta é outra. Já não basta ter conquistado o poder do voto. É preciso aumentar a participação das mulheres na política. O Brasil é lanterna no ranking dos 193 países com presença feminina na política. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, a bancada feminina, por exemplo, sobe de uma representante para quatro ano que vem. Como são 24 vagas, a participação ainda é pequena. O Brasil é um dos últimos países na América onde tem participação da mulher de forma igualitária. A dona Áurea, aos 103 anos, espera que as mulheres se envolvam mais. E que votem mais, como aconteceu este ano. Quando mulheres foram até para as ruas dar sua opinião. Quando eu expondo ela vivo, ele votava comigo, nós íamos juntos. Depois que ele faleceu, aí eu fiquei só votando. Ela votou este ano e ganhou festa de aniversário na sessão. Faz questão de escolher o candidato. É o direito que nós temos na votação. É um exemplo, né? Olha, quem tem alguma dívida em impostos municipais, como o IPTU, por exemplo, pode quitar os débitos em uma campanha da prefeitura. Em alguns casos, a cobrança de multas e juros é suspensa. Pelo menos 400 mil contribuintes têm algum tipo de atraso no pagamento de impostos municipais. A prefeitura de Manaus pretende chamar essas pessoas a quitarem as dívidas. Para isso, lançou um programa que, além de parcelar o valor devido, ainda pode retirar valores de multas e juros. Existem dívidas muito antigas. Se não formos analisar o sistema, nós temos dívidas anteriores até o ano 2000. Essas dívidas são atualizadas monetariamente pelo INPC. Está lá o valor principal, o valor corrigido e o desconto vai incidir somente sobre juros e multas de mora. Quem optar pelo pagamento em duas a três vezes ganha 80% de desconto. Parcelas de quatro a seis vezes dá direito a 60%. E quem parcela de sete a doze vezes tem 50% de desconto. De 13 a 36 parcelas ainda dá direito a 40% para quitação da dívida. É fundamental nós termos ajustados fiscalmente. Nós não brincamos com essa questão de receita e despesa. As nossas despesas cabem no nosso orçamento. Por enquanto, o contribuinte que optar pelo pagamento à vista pode emitir a guia pelo site que aparece no seu vídeo. Agora a gente fala de economia porque o comércio vai abrir pelo menos 3 mil vagas temporárias para as vendas de Natal. Depois de uma longa crise, esse deve ser um ano de recuperação. A Jaqueline deixou mais um currículo. Desde 2012, essa técnica em segurança do trabalho busca um emprego. Com as 3 mil vagas abertas para o Natal, ela espera uma oportunidade. Eu me formei e entrego o currículo e nada. Então a minha expectativa é de conseguir nem que seja de vendedora. A Thais ficou menos tempo desempregada. Foram dois anos. Há uma semana ela foi chamada para o tão sonhado emprego. Agora diz que vai fazer de tudo para se efetivar na vaga. Chegar no horário, nunca chegar atrasada, ter responsabilidade, fazer as coisas direito no caixa. A gente trabalha muito com o sistema, não errar porque a gente trabalha com dinheiro, essas coisas. Natal deste ano deve ser o melhor desde 2015, segundo a Câmara de Dirigentes Logistas do Amazonas. Nós contratamos em torno de 1.000, 1.100 pessoas em 2016 e 2017. Quanto os outros anos, 2010 e 2015, era em torno de 5 a 6 mil pessoas. Então nós estamos otimistas demais. O comércio está tão animado nesse fim de ano que há perspectiva de abertura de pelo menos 15 novas lojas só na capital. Isso vai ampliar a oferta de vagas de trabalho. E aqueles temporários têm tudo para se efetivar no novo emprego. É o caso dessa rede do ramo de calçados, que até o fim de novembro deve inaugurar duas novas lojas na cidade. Uma empresa vai contratar, acredito que, um percentual aí de uns 200, 250 temporários. Vai depender deles? Os que se destacarem com certeza serão aproveitados. E essas novas oportunidades ainda podem aumentar. É que até dezembro o comércio recebe um incremento de 1 bilhão e 600 milhões de reais do 13º salário. Parte desse valor deve ajudar a abrir novas vagas. Talvez até aquela que a Jaqueline tanto procura. Tomara, né? Um artista parintinense que desenha e fabrica joias com produtos da floresta foi escolhido para representar o Amazonas este mês em um salão de artesanatos em São Paulo. Além disso, as peças amazônicas já fizeram sucesso em países como Chile e o Peru. E estão expostas no Teatro Amazonas, onde ele nunca tinha entrado. Lucas não tem hora para a criatividade. Durante a entrevista, ele produziu um colar em menos de 10 minutos. Na casa dele, para onde você olha, é possível ver a presença da natureza. A paixão pela arte com produtos amazônicos vem desde a infância. Desde pequeno eu fui criado aqui e sou totalmente apaixonado por ela. Hoje, com 20 anos, o parintinense já é considerado um destaque no ramo das eco-joias, que é a transformação de sementes em joias. Há um ano, ele produz peças aqui na capital. 500 foram criadas para representar a cultura amazônica, fora do estado. Eu tenho a oportunidade de levar essa cultura para outras pessoas, para outros povos também conhecer. Então, para mim, é uma honra sem tamanho, porque desde pequeno eu sempre quis representar o nosso estado, de alguma forma levar a cultura, os mitos, lendas, tudo que a gente tem que muitas vezes não é conhecido ainda. São 16 coleções com nomes indígenas. Este colar, Lagarca de Fogo Saterê, foi inspirado num inseto que tem o mesmo nome. As peças já ultrapassaram fronteiras e também estão no Chile e Peru. Além de vender para outros países e representar o Amazonas em outros estados do Brasil, ele também realizou mais um sonho, que é ter a exposição e venda das eco-joias aqui, no Teatro Amazonas. Mesmo sendo amazonense, ele nunca havia entrado no teatro. Foi meu sonho vir para o teatro e hoje me vejo dentro dele. Minhas peças, minha arte sendo apresentada dentro do maior teatro do Amazonas. E a gente deseja boa sorte, é claro. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo e pelo Instagram TV em Tempo online. Muito obrigada pela companhia. A gente se encontra amanhã, lembrando, em horário de verão, viu? Às 5h15 da tarde eu espero você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri